E aí, você sabe por que as pessoas fazem vírus? Aprenda nesse vídeo. Os vírus de computador! É, quem nunca foi infectado por eles que atira a primeira pedra? Alguns são mais infectados do que outros. Acompanha no vídeo aí, entenda por quê. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Douglas DPJ Informática. E hoje você vai aprender por que as pessoas fazem vírus. Muito simples. Mas pra isso, a gente vai ter que entender um pouco da história do primeiro vírus. Ele foi criado em 1971 e o cara que fez ele, ele definitivamente não sabia que iria iniciar o primeiro cybercrime. Cara, isso é incrível. E o mais incrível de tudo, que o homem... A única coisa que eu conheço que o homem criou até hoje, que pode ficar doente, é a máquina. É o computador, é o sistema. Porque pode criar um vírus pra ele. Eu não conheço mais nada nesse mundo que possa ficar doente. É incrível, né? Como é que pode? Então, os vírus, eles têm vários objetivos. Tá, Dom, você falou, falou e não consegui entender ainda. Por que que as pessoas fazem vírus e destroem meu computador quando eu tô vendo meu site? Ops, tá gravando isso? Não é pra gravar isso, não! Então, amigo, fica tranquilo. Seguinte, um dos vírus, eu vou fazer em vários tópicos antes de eu poder entender melhor. Tem os vírus de spam, que eles ficam mandando propaganda pra você, mandando, mandando, mandando. E ele infecta a sua máquina e fica mandando spam pros outros também. E acontece muito isso em e-mail. O cara recebe o e-mail e aí esse e-mail infecta a máquina. E dessa máquina infecta a outras e ele fica mandando esse e-mail como se fosse a própria máquina, como se fosse o próprio cliente, né? Tipo assim, o cliente está mandando e-mail. E assim que ele se prolifera... Se prolifera? Se espalha! E assim que ele se espalha. O que que acontece? Esse vírus infecta a máquina, dessa máquina vai pra outras. E assim, eles ganham o mundo, né? É um vírus spam. Ou multiplicador. Beleza, eles também são criados pra causar danos ao computador. Assim, grosso modo assim, a gente fala pros clientes, não cliquem em sites de estranho, não abrem e-mails de estranho, não abrem o pendrive sem verificar se tem vírus primeiro. De certa forma, eu ganho dinheiro com isso. Eu trabalho com suporte, consertando computadores e tudo mais. Beleza? Mas aí, acontece, né? Às vezes o cara acha que não é, é um vírus. E aí, nisso aí, eu tenho a ganhar. Tipo assim, ele causa alguns danos ao computador. Pra isso que o cliente tem que tomar todas as medidas possíveis. Faz serviço comigo, você não vai se dar mal. E tem vírus também, que eles são os piores de todos, cara. Um dos, né? Esse aqui, ele apaga dados. Esse vírus de apagar dados é complicado. Tem um tipo de vírus, por exemplo, de pendrive. Esse é campeão. O que que ele faz? Ele pega os arquivos tudinho, joga numa pasta, bloqueia essa pasta e oculta ela. Se o computador não tá configurado pra ver arquivos ocultos, os arquivos simplesmente sumam. Aí o cliente acha até que é excluído. Tem alguns vírus que excluem dados? Sim, tem muitos arquivos, tem muitos vezes que excluem dados. Beleza. Mas tem alguns que ocultam, entendeu? E deixa o vírus lá. E no lugar dessas pastas que o cliente tinha, o que ele faz? Ele cria atalhos do vírus. É quando você clica na pasta, na verdade você não tá executando a pasta. Você tá executando o vírus no seu próprio computador. Beleza. Capturando informações. Esse é o próximo tópico. Muitos vírus eles captam informações no computador. Você instala ele no computador sem querer, baixa ou recebe um e-mail no pendrive. Beleza. E aí o que acontece? Esse vírus ele fica capturando informações, dados seu de banco, e-mail, senha. E fica mandando pro cara que criou o vírus, entendeu? E alterando o funcionamento da máquina. A máquina às vezes não liga, não inicia. Quando liga fica doido, abrindo o site sozinho. Clicando nas coisas sozinho. Esses são os tipos de vírus e os tópicos. Esse foi o vídeo de hoje sobre vírus. Espero que você tenha entendido mais. Tem os vírus apagadados. Os capturam informações. Altera o funcionamento da máquina. Vírus de spam e propaganda. E, não se esqueça como sempre, e se inscrever no canal, dá um like e compartilhar. E aproveita que você tá aí, não fecha o vídeo, já fechou o vídeo sem dar like, né? Então, se liga aí embaixo, tem o link da Letícia Nunes. Se inscreve no canal dela, ela tá ajudando aí o canal a aumentar. Ela trabalha com questão de beleza. Não se esquece de passar lá e deixar um like e falar que você viu o vídeo aqui, beleza? E aí, você já pegou algum vírus na máquina? Deixa seu comentário aí embaixo aí também. E aí E aí E aí